Ele levou um tiro da mulher, foi traído pelo sócio e está sendo perseguido pelos inimigos. Agora Porter voltou para cuidar de todos. Mel Gibson, Greg Henry, Maria Bello, Lucy Liu. O TCM Grandes Sucessos Vol. 1 apresenta O Troco. Neste domingo, às 22h, no TCM. Neste domingo, às 22h, no TCM.